Em nome da transparência, em nome dessa luta de todos nós que fazemos a gestão daqui de Picos, em nome do nosso prefeito, Padre Valmir, a gente vem aqui nesse momento trazer para a população e formar a população do primeiro caso confirmado de coronavírus aqui na cidade de Picos. A gente, como até da entrevista essa semana, que a gente esperava que em qualquer momento ia chegar e aconteceu. Essa pessoa que está contaminada com o vírus é uma profissional da área de saúde que trabalha em Teresina, da plantão em Teresina, possivelmente deve ter contraído esse vírus na cidade de Teresina ou em contato com alguém aqui na própria cidade de Picos. Essa pessoa foi dar o plantão lá na cidade de Teresina e lá, no próprio hospital que ela dá o plantão, fez o exame e o teste deu positivo. Isso, mais uma vez, vem ratificar o trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo, junto com todos os segmentos da sociedade, pedindo isolamento social, pedindo que a pessoa tenha aquelas medidas preventivas, que só prevenindo a gente consegue evitar que esse vírus dissemine aqui dentro da cidade de Picos. Chegou o primeiro caso, é mais uma maneira para que a gente repense as nossas ações, que a gente procure cada vez mais o isolamento social, cada vez mais nos educarmos, fazer uma higiene perfeita para que a gente consiga debelar esse vírus, ou achatar essa curva, que é o mais importante, que os hospitais aqui da cidade de Picos tenham estrutura para receber os pacientes contaminados pelo Covid-19. Queríamos também informar que as informações que temos é que o paciente está, que essa pessoa está assintomático, está um caso leve ainda, mas já está dando positivo, está contaminando as pessoas. E nossa vigilância epidemiológica, que já foi acionada desde Teresina, pela central do Covid-19 aqui no Piauí, onde já estamos todos atentos para conversarmos, logo que essa pessoa chegue aqui na cidade de Picos, conversarmos com ela, dar-nos as orientações que ela já recebeu na capital, mas que nós aqui vamos reforçar, e vamos fazer aqui todo o monitoramento, que a população fique tranquila, que nós continuaremos trabalhando, continuaremos atentos, e em nome da transparência, por isso que estamos aqui, com muita responsabilidade, trazendo essa notícia para a nossa população.